O novo tipo de competição surgiu durante a pandemia, as corridas virtuais. Com as restrições para as competições presenciais, a forma que os organizadores encontraram foram essas provas virtuais. A equipe Tucanos participou de uma dessas provas. Mais de 10 atletas foram destaques na equipe, em percursos de 5, 10, 21 e 50 quilômetros. E nós tivemos, então, dois atletas campeões. Um campeão, a Alicia, foi campeã nos 5KM. Nós tivemos o André Quirino, que foi campeão nos 50 quilômetros. Tivemos a Maristela, que foi vice-campeã nos 50 quilômetros. Tivemos o Claudio Minas, que foi vice-campeão nos 10 quilômetros. E tivemos o Júnior Colombo, que foi vice-campeão nos 21 quilômetros. As provas foram feitas no dia 29 e 30 de maio. Nem mesmo a chuva inibiu os participantes. Nessa corrida virtual, os atletas instalam um aplicativo em seu relógio, comprovando o percurso e também o seu tempo. Então, esses dados são enviados aos organizadores. E esse aplicativo, então, vai aparecer o tempo que ele fez e a quilometragem. Aí ele tira um print dessa tela e ele envia para o organizador da corrida. Então, todo mundo que correu, enviou e você faz a apuração e sai a classificação. E como que é a preparação desse pessoal, né? Que está participando de corrida virtual, já que muitas vezes as academias abrem, fecham, os locais de treino também, né? Como que fica a preparação do atleta nesse momento de pandemia? Olha, aqueles atletas que são mais focados, né? Mesmo o nosso grupo, o nosso grupo nós temos ao redor de 200 atletas e já faz 14 meses que nós não nos reunimos todo mundo. Então, a gente lança a planilha para o atleta fazer. Então, geralmente em grupo de 3, de 4, de 5, né? Esses atletas estão mantendo o treinamento. Não estão mantendo com a mesma eficiência que estavam fazendo antes, né? Mas o atleta ainda corre 4 vezes na semana, 5 vezes, também vai na academia quando a academia está aberta, né? Então, o nosso pessoal ainda está mantendo um nível bom, né? Para o preparador físico, as competições virtuais são uma forma de manter o atleta ativo e com foco em seus resultados. As corridas virtuais vieram para ficar. A corrida virtual hoje, no Brasil inteiro, está sendo realizada, né? Porque é um jeito de fazer com que o atleta, né? Ele mantenha o foco do treinamento, né? E não perca aquela vontade de fazer uma atividade física, né? Porque se você não tiver um parâmetro para você estar comparando se você está melhorando ou não, você perde até o interesse. Então, é preciso ter alguma coisa para fazer o atleta ficar estimulado.